Tem que sair. Bem, boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Nós estamos aqui para mais uma edição do MAC Encontra os Artistas, que é um evento idealizado pelo nosso diretor, Tadeu Chiarelli, que infelizmente não pode estar aqui conosco essa noite, devido a um compromisso no exterior. Esse é o último encontro desse semestre. A programação do semestre que vem ainda não foi divulgada, mas fica já a informação de que essa programação vai ter continuidade. A Rosângela Renó é uma artista que dispensa maiores apresentações, mas, de qualquer forma, eu queria colocar que a presença dela aqui para a gente é algo muito significativo. No ano passado, o MAC conseguiu adquirir uma obra dela, que é a primeira obra que entra no nosso acervo, e isso para nós foi bastante importante. E a Rosângela é uma conhecida de longa data. Nós fizemos mestrado juntas na ECA há muitos e muitos anos, e essa possibilidade de acompanhar mutuamente os trabalhos sempre foi algo muito enriquecedor para nós. O MAC é o único museu público da cidade de São Paulo, hoje, é um museu universitário, e isso faz do MAC uma instituição que tem um perfil muito peculiar no sistema de arte atual, dada essa relação com a pesquisa. E o trabalho da Rosângela traz justamente toda uma reflexão sobre arquivos, sobre museu, e, nesse sentido, eu acho que isso vai ser também muito enriquecedor para nós. Então, eu passo a palavra à Rosângela, e depois da fala dela, a gente abre, então, para as perguntas e questões do público. Obrigada. Obrigada, Elô. Bom, a gente já quer agradecer a presença de vocês aqui. É sempre um prazer falar sobre o meu trabalho. Eu falo para caramba, então, quem já me conhece sabe que eu falo, adoro contar caso. E eu fico muito feliz com o convite do MAC, em especial, assim, pena que o Tadeu não está aí hoje, mas em que ele se vingou de mim, porque, quando ele fez um seminário sobre o meu trabalho, dois anos atrás, eu não pude vir, por um problema de data também. E eu falei, poxa, ele conseguiu se vingar. Mas a Elô está representando super bem aqui. E, se Deus quiser, ano que vem, vou fazer uma exposição no MAC. Então, nós estamos aqui na torcida para dar tudo certo e trazer uma exposição bacana para o Espaço Novo do MAC, ali no Ibirapuera. Eu, na verdade, não sei exatamente como é que eu vou organizar, não vim preparada para uma fala, porque eu não gosto de fazer isso, normalmente, assim, de trabalho, eu gosto de falar informalmente e contar meus casos. E é sempre amarrado no que eu faço, que eu acho que é o mais interessante, de mostrar e falar sobre o trabalho. e eu também gosto quando me perguntam, porque os meus trabalhos, eles têm muito a ver com... Muitas vezes, tem várias questões envolvidas. Então, eu brinco que eu funciono muito melhor se vocês me perguntarem coisas referentes aos trabalhos que eu vou mostrar, porque, inclusive, alguns deles, eu até prefiro mostrar, falar sobre trabalhos que não foram vistos aqui, ainda, se não inteiramente, ou, se não na totalidade, pelo menos, assim, uma grande parte da obra. Muitas vezes, eu apresento partes do trabalho e não dá... E o espectador acaba não tendo muita dimensão do que é o projeto inteiro. E eu queria, na verdade, mostrar também os trabalhos, fazer uma brincadeira, fazer uma... A Jaque falou, fazer uma apresentação um pouco cortazariana e mostrar o trabalho de trás para frente, fazer um recorte diferente do... Normalmente, o que se faz, mostrar em ordem cronológica, mas uma cronológica invertida. E começar pelos últimos trabalhos. E, na verdade, eu vou primeiro começar a falar de um trabalho que eu não vou mostrar, porque ele já está na Pinacoteca do Estado, na Estação Pinacoteca, foi inaugurado há uma semana, mal divulgado, e, portanto, eu já estou fazendo a minha propaganda, não mostro, mas falo sobre ele. Portanto, vão lá. Quem não viu, por favor, vá conferir, que é um dos trabalhos que... mais recentes, lógico, feito na virada, de 2011 para 2012, para ser apresentado, em primeiríssima mão, no Prêmio BES, que é o Prêmio Banco Espírito Santo, um prêmio que o Banco Espírito Santo mantém para os fotógrafos da lusofonia. Então, eu já faço até a propaganda também, porque é um prêmio que só foi mostrado no Brasil as duas últimas edições, justamente as edições que agora incluem a lusofonia, porque antes isso era um prêmio dedicado aos fotógrafos portugueses. E é um trabalho que, na verdade, nasceu até do meu... da minha nova relação com os objetos antigos, principalmente os objetos fotográficos, que eu venho obsessivamente, compulsivamente lidando, comprando, renovando, transformando, ao longo dos últimos, no mínimo, seis anos. E, recentemente, desde que eu fiz o trabalho da Bienal de São Paulo, que se chamava Menos Valia, não sei se vocês viram, que era o conjunto dos objetos que foram leiloados na última semana da Bienal, eu venho me dedicando aos aparelhos de visualização, os projetores de slide, os projetores de fantasmagorias. Na verdade, tem que explicar que isso tudo também não nasceu ontem, essa minha grande paixão por esses instrumentos, mas tudo vem amarrado em uma preocupação que eu tenho já há 20 anos, de lidar muito mais com a maneira de ver do que propriamente o que é apresentado ou o que é visto. Eu sempre gosto de discutir como ver, como mostrar, como o espectador enxerga, como eu enxergo, quais são os filtros que se colocam diante de uma imagem para que ela seja vista. E isso tem sido uma preocupação, uma espécie de desafio para mim, que é estudar essas possibilidades e esses dispositivos óticos e mecânicos, em como eles alteram, como a gente pode alterar a percepção de uma imagem através desses aparatos, aparelhos, instrumentos, como a gente quiser chamar. E vocês devem lembrar de um trabalho que eu fiz em 2004, que foi mostrado em São Paulo, na verdade, já em 2005, que foi uma experiência que chama, um projeto de projeção sobre fumaça, chamava Experiência de Cinema. E o Experiência de Cinema, quer dizer, eu estudo para chegar onde, no que vocês vão ver lá na Pinacoteca do Estado. Quer dizer, de 91, quando eu fiz a primeira instalação mesmo fotográfica, acho que metade de ano não tinha nascido ainda, na plateia, em 91 eu fiz a primeira instalação fotográfica onde eu usei o princípio da lanterna mágica. Eu acho que é aí que a coisa realmente começou. E, de lá para cá, eu tenho trabalhado com diversas maneiras, ou diversos dispositivos, ou diversos filtros para entender ou para propor uma nova imagem, através de imagens já conhecidas, banais, já utilizadas por outras pessoas. Em 2004, eu fiz justamente uma experiência que eu acho que eu nunca fiz nada tão radical, até porque depois disso ficou difícil de dar continuidade ou repetir essa experiência de cinema, que foi usar uma cortina de fumaça como tela de projeção, como tela de suporte de uma imagem. Eu brinco que eu tenho feito a mesma coisa há muito tempo e, na verdade, eu vou simplesmente me guiando pelo leque de possibilidades que a própria história da fotografia nos dá. A história não só da fotografia, mas a história do imaginário, de como o ser humano busca, tenta se relacionar com a representação do outro, a representação de si próprio, através dos anos. Sabe-se que o princípio da câmera obscura já era dominado, já era conhecido desde o século XVI, talvez do século XV, mas a câmera obscura como objeto de visualização ou de observação da natureza, por exemplo, já era usado no século XVII, mas precisou juntar um princípio, juntar uma descoberta química, que era como impregnar uma superfície, um material, impregnar por luz um determinado suporte emocionado quimicamente com materiais fotossensíveis, precisou juntar uma descoberta química com um princípio físico para descobrir, para inventar a fotografia. Na verdade, essas coisas acontecem, não são por acaso. Já havia um desejo, já havia essa pulsão pela criação de um dispositivo que pudesse fixar uma imagem já desejada. E há 30 mil outras imagens que ainda não foram fixadas. Eu acho que o ser humano brinca com isso, com essas fantasmagorias, com as possibilidades do... o que ele consegue ver, o que ele não vê, as tentativas de fixar a imagem daquilo que ele... aquilo que não está no espectro visível, mas que ele tem certeza que está ali. Então, assim, são essas... é esse jogo do que... do tornar visível... tornar visível e fixar sobre algum suporte, que eu acho que é o que o ser humano vem fazendo há muito tempo e cada vez com mais... com mais empenho. O digital está aí para espalhar imagens pelo mundo, pela internet, pelas câmeras. As pessoas se comunicam por imagens hoje, muito mais do que por texto. E... Só que eu acho que um pouco na contramão disso tudo é que agora eu vou chegar na exposição da Pinacoteca, né? É... Eu acho que eu venho tentando buscar através desses objetos que eu coleciono, que eu vou elencando, enchendo o meu ateliê de trapizongas e maquinetas, porque, na verdade, a gente aprende muito a... a gente aprende muito a enxergar as coisas e controlar aquilo que você pretende com a imagem ou com o... o suporte, com a... o texto que está dentro de uma imagem. Se você tiver mais tempo, né? E... ter tempo, você pressupõe, né? É... lidar com a imagem e sem aquele imediatismo, né? Que hoje em dia parece que todo mundo é obrigado a lidar, né? Quer dizer, as câmeras digitais, você não tem mais laboratório, muito simples, você olha ali na tela, espeta o pendrive, ou tira o cartão, já manda para o... para o printer e o printer já... você já decide como... que tamanho vai imprimir, tá? Já o suporte, onde vai montar, se vai montar no acrílico, metacrilato, tá? E expõe. tem toda uma série nova para expor, né? E, na verdade, eu acho que, na contramão disso, eu vim buscando esses aparelhos que mostram que as imagens podem ser algo além daquilo que é... uma câmera digital, simplesmente o suposto recorte ou a janela, né? Do real propõe. e buscar uma espécie de magia intrínseca nesse processo ou na geração dessa imagem que, a mim, muitas vezes, atualmente tem me dado a sensação de que essa magia, esse lugar, esse extracampo da imagem não aparece mais nas imagens atuais para mim. Eu estou cansada de ver as mesmas fotos, sempre. Há muito tempo, eu acho que eu tenho esse cansaço e busco alguma outra coisa. Talvez por isso se justifique esse meu empenho em lidar muito mais com as maneiras de ver, com os modos de ver do que com o que se vê. O que se vê, eu posso pegar uma imagem emprestada de alguém, como eu já faço há muito tempo, e fazer uma nova cópia e assim esse. Então, a gente resolve dessa forma, mas eu gosto de investir meu tempo nisso. Então, meu convite aqui é para vocês irem à Pinacoteca e ver a série Lanterna Mágica, onde eu tenho uma série de 12 fotos que estão colocadas sobre a parede, que foram realizadas em laboratório preto e branco, o único laboratório preto e branco de cópias convencionais de papel de fibra ainda, que é o Silvio Pinhatti, que é genial, o único maluco que ainda consegue fazer uma cópia de 1,70m por um em papel de fibra e entregar as cópias já retocadas também, porque negativo tem retoque, né? A gente esquece, porque não é mais Photoshop, Photoshop resolve fácil, né? dureza, você pegar uma cópia de 1,70m e ir retocando ponto por ponto, né? Ainda existe isso, nem gente que ainda faz isso, mas o trabalho, é um trabalho feito no laboratório, a quatro mãos, aliás, a seis mãos, porque tem que ter um, o Silvio também tem um assistente, onde a luz foi usada para esconder, para velar a imagem. E, criando buracos negros nessa imagem, essa imagem, ela se perde, né? A ideia é você, a minha, o meu desejo era criar sobre aquela superfície, sobre aquela fotografia, uma, uma, uma sensação de que algo se perde em algum lugar, naquela superfície, da superfície para algum lugar, ou para dentro ou para fora, não sei, não sei para onde. Acho que cada espectador investe aí, né? seu imaginário em alguma direção. E, dentro de uma salinha, eu tenho quatro projetores que são preciosos, assim, que são projetores que a gente chama, do tempo em que os projetores se chamavam lanternas mágicas, que eram os projetores do final do século XIX até o início do século XX, e tem, é incrível, porque há quatro modelos diferentes, quatro resoluções de imagem, e se eu tivesse, poderia ter sido um outro exercício que eu até tentei, eu pensei em me propor a fazer, se eu tivesse o mesmo negativo, o mesmo positivo, o mesmo slide preto e branco projetado através desses quatro aparelhos diferentes, eu teria quatro imagens totalmente diferentes. mas, uma ideia que eu acabei não desenvolvendo, quer dizer, um procedimento que eu acabei não adotando, porque eu achei que ia ser didático demais, que aí eu ia entregar o jogo muito fácil, ok, modos diferentes de ver produzem imagens diferentes, mas, e essa é uma série que eu pretendo um dia terminar, cada imagem, cada negativo gera quatro imagens positivas, cada uma com sua peculiaridade, com seu buraco negro específico, e são todos diferentes porque são todos feitos à mão únicos, então, cada vez que eu quiser repetir, não vou conseguir repetir, não é Photoshop, e eu vou ter uma imagem nova cada vez que eu tentar manipular aquele buraco, ou criar aquele buraco negro sobre aquela imagem, e as lanternas é aquilo que eu acabei de comentar, se eu quiser mudar os slides, ou pegar os mesmos slides e passear pelas lanternas, eu terei imagens tão diferentes quanto possíveis, ou quanto viabilizadas pelas lanternas, e eu acho que já fez bem a minha propaganda dos objetos, e lembrando que isso tudo são coisas que eu continuo, eu estou sempre buscando esses aparelhos, esses aparelhos, então, eu espero ter uma coleção de oito aparelhos, uma para cada negativo, para cada original que vai pertencer, que um dia vai compor a série completa da Lanterna Mágica, e o que é que eu posso explicar para vocês, que não dá para explicar no local, que assim, ao mesmo tempo que eu tenho imagens onde a luz foi usada para cegar, ou para apagar, para eliminar a informação, eu tenho dentro da sala quatro aparelhos onde a luz é usada para produzir informação, para produzir imagem, então, existem dois poros opostos, a imagem que vela e a imagem que revela, então, eu queria entrar com um powerpoint aqui agora, como é que faz? aqui, só apertar? Não. Esse aqui. Tá, mas aí, se eu quiser... Não, eu quero começar aqui, ó. Por isso. tem uma coisa que é muito interessante, que assim, hoje em dia, eu sempre fui uma colecionadora compulsiva, mas, desse material, mas eu tento sempre, eu não posso, eu não sou uma colecionadora, colecionadora, no termo tradicional, a que busca autores ou qualidade específica ou tem um tema específico. Na verdade, eu coleciono aquilo que é barato, né? E aquilo que não tem valor, que é um descarte, e que eu acho que é aí que é mais divertido, é mais saboroso de me mover, através desses, daquilo que, por alguma razão ou em algum momento a sociedade descartou, né? E antes que ele se torne um collectible, que aí perde a graça para mim. Quer dizer, hoje em dia, eu comprava álbuns fotográficos, álbuns, né, carta de visita, quando eles valiam 10 reais, hoje esses álbuns valem 500, então, eu já não compro, ou eu compro slides, projetores de slides são muito baratos ainda, né? Então, e eu comecei a perceber um potencial justamente para esse, né, desses projetores, né? Que, se você der uma consertada, troca a lâmpada, dá uma azeitada, ele volta a funcionar, ele não tem chip, não tem nada, né? Então, o último trabalho que eu fiz, no, apenas com projetores de slides, fiz no ano passado, chama Rio Montevideo, foi um projeto que eu desenvolvi dentro do CDF, que era o Centro de Fotografia de Montevideo, a convite deles para inaugurar a sede nova do centro, que é num prédio Arnouveau muito bonito, que, aliás, isso era a fachada que eu produzi para eles dentro, quer dizer, minha exposição, a fachada, é o, essa é uma imagem que era um lightbox para fora, à noite, e ela era uma, um lightbox interno durante o dia dentro da minha exposição. Surgiu de um convite do CDF para fazer um projeto para usar imagens do acervo do Aurélio Gonçalves, que eu não sei quem está, ele já esteve aqui no Brasil, acho que há uns dois anos atrás, né? E apresentando, inclusive, acho que houve uma pequena exposição, agora, pior é que agora eu não me lembro exatamente aonde foi e como que foi a situação. Eu vou contar uma historinha a respeito do Aurélio que vai interessar vocês. Foi o seguinte, o Aurélio Gonçalves era um dos quatro fotógrafos do Diário Popular, que era o jornal do Partido Comunista, até o golpe no Uruguai, que aconteceu em 73. e o Aurélio, percebendo, pressentindo que o golpe militar ia acontecer, escondeu mais de 60 mil negativos naquelas latas antigas de filme da Kodak e colocou tudo nas latas e colocou entre dois pisos da redação do jornal. Isso aconteceu possivelmente uma semana antes do golpe militar e, obviamente, o primeiro lugar que os militares foram foi na redação do jornal comunista. E destruíram a redação, mas não encontraram esse material. Dois anos depois, ele foi para o exílio e viveu oito anos fora do Brasil, viveu na Europa e voltou com anistiado uns doze anos depois, voltou e começou a procurar esse material. E esse material nunca tinha aparecido. E ele buscando, investigando, o material foi guardado em 73 e foi finalmente encontrado em 2006. E esse material foi inteiramente recuperado 33 anos depois. E a emoção dele, tem todo um vídeo, tem um registro, inclusive do momento em que ele recuperou as latas, porque as latas incrivelmente viajaram do ponto onde ele tinha colocado entre os dois pisos, viajou não sei quantos metros na horizontal até cair no prédio ao lado, no fosso da garagem. O prédio foi reformado nesse interim também, o prédio da redação virou uma casa dessa de fast food e, possivelmente, foi empurrado pelos operários, que estavam construindo, alguma coisa aconteceu. E esse material deslocou alguns metros até ficar guardado durante, sei lá, talvez 20 anos nesse buraco na garagem e ele foi retirado do buraco com um imã. As latas foram içadas com um imã, porque não tinha como entrar no buraco. Só se alargasse o buraco não tinha como. Oi? Como se localizou? Como se localizou? foi assim. Ele ficou perguntando, ele perguntava para todo mundo se tinha alguém que tinha visto ou tido notícia de algum material datado, um material antigo, um material histórico, imagens de rua, cenas de manifestações, tinha de tudo. E nada. Até que um dia alguém comentou que um rapaz que trabalhava na garagem do prédio ao lado tinha achado uma bolsa, porque o que não coube nas latas ele encheu botando uma sacola. E tinha encontrado uma bolsa cheia de negativos dentro. E ele de vez em quando mostrava para uma pessoa ou outra, mas ele manteve essa bolsa debaixo da cama dele por uns cinco anos. E a história é muito bacana, porque como é que isso volta do nada? Aí ele mostrava e ele um dia mostrou para um amigo ou para um primo fotógrafo. E aí achou o caminho correto, porque esse fotógrafo sabia disso e um belo dia esse fotógrafo soube que alguém procurava um material desse tipo. E aí ele falou eu sei onde tem um pouco um material que pode ser esse. Foram atrás do menino e o menino não quis, né? Ficou um pouco preocupado, não quis revelar a história toda, até que contou. Não, eu encontrei assim, assim, no momento em que eu abri um buraco na garagem do prédio, a mando do meu pai, porque precisava aumentar a garagem e a gente queria saber se cabia, se tinha uma área para aumentar para caber mais um carro. Nisso ele fez um buraco e achou a bolsa. Na hora que achou a bolsa ainda não tinha achado as latas, porque as latas estavam num fosso, num tubo. E isso foi achado. Ah, o dono do prédio não queria deixar investigar de jeito nenhum. Foi a prefeita de Montevideo, que era do Partido Trabalhista, que obrigou o dono a autorizar, forçou a autorizar a entrada para a pesquisa, para a investigação. Porque aquilo era um material histórico e tudo. Era a produção dele ou os fotógrafos da região? Todos os quatro. Ele era o maior, mais ativo, mais atuante. Mas ele se responsabilizou pela guarda do material todo. São quatro fotógrafos. Mas ele, que é o único que assina, não sei se os outros três estão vivos. Isso é uma boa pergunta para fazer para ele na próxima vez. Ele é um velhinho, maravilhoso, e adora contar a história. Ele revive a cena toda. E hoje, o CDF publicou um livro com a edição dele, das fotos que ele mais gosta. E é uma coleção. Tem um pouco de tudo. Tem muita imagem que realmente é imagem de arquivo, de acervo, com pouco interesse para uma investigação histórica, mas tem imagens de todas as manifestações que aconteceram, as manifestações populares, os obreiros na rua. Então, e todos, desde os operários de lã, que trabalhavam nos lanifícios, nos matadoros, quer dizer, todas as mobilizações estão ali. E as repressões, os momentos da repressão, até o momento em que ele teve que parar. O Jango, chegando no exílio, lá, de Gaulle, fazendo visita, na época ainda, do pré-militar. Quer dizer, toda essa documentação dos últimos, durante 20 anos, o Diário Popular guardou o material. Da década de 50, foi, acho que, 52, 56 a 73. Todo esse material foi recuperado. E está à disposição no CDF para pesquisa. E, bom, enfim, tudo isso para contar, é uma história, assim, quando eu soube disso, eu falei, não, é lógico que eu vou lá, né, trabalhar com esse material, porque é um, é, e fora que é uma delícia investigar, ter um acervo todo para poder manipular, né. O material está sendo digitalizado, portanto, não foi assim, eu não cheguei lá e manipulei 60 mil imagens, né, isso não, nem, não existe, né, mas eu vi 5 mil fotos e pude escolher aquilo que, parti, né, inclusive, para facilitar meu trabalho, parti daquilo que havia sido já, é, digitalizado e umas 5 imagens eu pedi para digitalizarem para mim, para usar em alta. E, eu, então, para esse projeto, como, né, eu, tudo isso, né, explicar, assim, na verdade, eu tinha que partir, né, de uma, um determinado, usar uma, esse material de uma forma que, é, tirasse simplesmente da, da, da leitura do arquivo histórico, né, primeiro, eu não sou uruguaia, não sou pesquisadora, não sou historiadora, não sou arquivista, é, e, tenho uma vivência do que foi a nossa ditadura muito, 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 peculiar da minha geração, quer dizer, eu não sou a geração 68, né, eu vim depois, e, mas eu me lembro de muitas coisas, eu me lembro dos rumores, eu, eu, eu me lembro muito mais do tabu do que da militância, por quê? Porque eu sou, eu fui uma criança que, certos assuntos você não podia falar, né, certas pessoas que tinham desaparecido, você não podia ficar perguntando onde é que elas estão, né, e, e, e foi a partir daí, quer dizer, essa foi a minha maneira de abordar esse material, né, criar e, e, e filtros que colocassem essas imagens no devido lugar onde elas estavam, inclusive para mim, né, assim, vistas através de lentes que distorcem, que, borram, que mancham, que, né, que dão um tom que não é bem o tom do preto e branco, né, eu, eu jamais conseguiria chegar lá e propor uma, uma exposição de fotos na parede, ampliadas, todas iguais, quer dizer, não, não seria essa a minha contribuição para eles, essa contribuição quem tem que dar são os, os historiadores que vão lidar com esse material, né, então, eu juntei, brinquei que eu juntei a fome com a vontade de comer, porque eu, então, fiquei também fascinada pelo fato de ter sido um período também, onde o Brasil tinha uma ligação muito forte com a América Latina, não esqueço que é, né, assim, principalmente antes da nossa ditadura, né, antes de 64, dizer, até 64, era, né, Santos, Pelé, Pelé ia jogar lá, era uma coisa, contra o, contra o Penharol, né, então, assim, era muito engraçado que eu aprendi coisas, assim, que havia uma conexão muito mais forte entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina, do que, o projeto que houve, que veio depois, foi do desmantelamento, né, então, encontrei muitas imagens, de políticos que, né, que, que, né, que viajavam, que circulavam, e, inclusive, uma coisa que é muito, muito, muito bonita, que foi uma manifestação que aconteceu em Montevideo contra a ditadura do Brasil, oi? Do Brasil. Então, assim, houve, né, estamos, estamos com o Brasil, não queremos, não queremos os militares no poder. e, então, tem manifestações a favor de Fidel, né, ProCuba, ProBrasil, enfim, todo esse material documentado lá, e, e foi um prazer poder lidar com esse material, e, ao mesmo tempo, quando eu falo de juntar fome com a vontade de comer, o maior mercado de pulgas que existe na América Latina, na América do Sul, não na América Latina, na América do Sul, que é Tristana Arvarra, que é enorme, e que tem coisas incríveis, e diferentes daquilo que a gente encontra no Brasil, né. Então, eu propus um projeto que era buscar os projetores de slide, e produzir slides a partir dessas imagens escolhidas, e, e projetar, e brincar de projetar na parede. E, para completar o aspecto lúdico, né, que esse projeto deveria ter a cara, né, de, né, de coisa meio antiga, né, meio, meio, e maquinhas, né, eu consegui, um amigo fez, eu tinha visto uma, ouvido, uma versão da, da Internacional, em caixinha de música, e tinha um trechinho dela na internet, e eu fiquei encantada com aquilo, e eu, então, encomendei para um músico, amigo meu, fazer toda a Internacional, toda não, a parte principal, né, o primeiro, o primeiro estrofe da Internacional comunista, em caixinha de música. então, você andava pela, pela exposição, e ficava ouvindo a caixinha de música, e a caixinha de música vai parando. Então, assim, o som, ele começa, você dá corda, e aí, até que ele acaba. Aí, e tem toda essa coisa da, da velocidade também, né, de ver. E, então, vamos mostrar aqui, e eu criei, bom, uma imagem eu escolhi, que era muito divertida, para ficar na, na, na fachada, na, na, na janela. E, à noite, a gente colocava os spots, para que essa imagem fosse, ficasse visível, é, da, da rua, da avenida 18 de Julho, que é a avenida principal do centro, de Montevidéu. E os, os aparelhos eram organizados, em grupos, não é assim, em grupos de dois, três ou quatro, como está naquela sequência ali. e projetados na parede. E eu tinha, o último conjunto, era essa dupla, de mini projetores, em cima das mesinhas, e, pressionando uma placa. São duas mesinhas iguais, de ferro, que apertam uma placa, de, uma placa, acho que, de PVC, com duas imagens. São duas de cada lado. A gente pode mudar, também, as imagens dentro do projetor. são imagens de, aqui, no caso, é uma passeata, é uma, são os militares, a cavalaria, e, do outro lado, a, a, a greve, a manifestação, o paro, né, dos, dos, dos operários. E, é, aqui tem uma outra visão. Vendo aqui, eram até uma, eu escolhi, as imagens, tem algumas imagens muito bonitas. e, eu dei um tratamento especial, elas também, tem uma colorizada, né, na, e os slides são digitais, eu tive que passar pelo digital, para poder fazer novos slides, fazer slides, né, porque não dá para fazer slide a partir do negativo. O arquivo é todo P&B, é 73, para jornal, era puro P&B, né. E, o que eu fiz, que tem, que também, na verdade, aí tinha uma outra questão também, que era muito importante para mim, é, que, é, tratava-se de um recorte, quer dizer, imagens tiradas de um fundo, de um acervo, né. Então, todo o fichamento, que eu, toda, toda a ficha de identificação de cada imagem, foi apresentada junto das imagens que você podia, ali a gente, como o público era muito, né, não era, era pequeno, assim, entra e sai muito controlado, a gente deixava as pessoas manipularem, então, você podia passar, né, trocar o slide, ver os dois, né, um ou outro. E, as informações sobre as imagens, ficam penduradas em plaquinhas, aquelas plaquinhas vermelhas, onde você tem a informação, de, como é que fala, a chave de busca da imagem no arquivo. Então, se você quisesse, você podia, com um número, ir lá, na central, no CDF, e dar a busca e chegar na imagem, sem a manipulação. E, é, aqui tem um outro conjunto. Eu, uma outra, uma outra, um outro partido que eu adotei também, foi, não, ali, ali tem um, fora os gorilas do Brasil. Essa foi a imagem que eu escolhi da documentação da manifestação pró-Brasil, e, ao lado, tinha duas imagens de uma passeata pró-Fidel, também, em Montevideo. E, o outro partido que eu adotei foi não, não me fixar, só no uso das imagens de teor político. Eu queria mostrar como o acervo dele era completo e complexo, né? Tinha muitos retratos, e mesmo imagens, mesmo retratos feitos durante uma passeata, uma manifestação, ele era o rigor dos fotógrafos em tomar retratos que tinham autonomia, tinham uma qualidade de retrato, né? Então, e outras cenas documentais também. Então, eu fui misturando, né, imagens de outras cenas, além do viés político, e colocar e contrapor com imagens de retratos, principalmente retratos feitos dentro das passeatas. Aqui tem uma visão de conjunto, tinha uma... é melhor ver ali, né? É muito lavadinha, a imagem fica mais clara aqui. E... E o... É, se apagar, acho que melhora um pouquinho, né? E essa imagem que eu coloquei na... Ou pelo menos aqui da frente, que aí melhora um pouco, não precisa apagar tudo. é... E outra coisa que foi muito divertido é que nem se eu tentasse, é, eu não tentei comprar projetores diferentes, sempre, eram todos diferentes. se eu... Eu até acho, até encontro, falei, ah, esse projetor aqui eu tenho, lá em Montevideo, eu comprei um. Mas, é até possível comprar três, hoje, pelo eBay, pelo Mercado Livre, é possível você comprar três projetores iguais. Tá? Talvez não no mesmo estado. Não, uns melhores, uns piores. Mas eu não tentei, foi o que eu encontrei, o que eu pude comprar, inclusive, a bom preço. E eu fiz um bom leque, assim, de projetores, desde a década de 10, até os carrosséis, o carrossel da Kodak, que é a década de 80. E, bom, então, esse foi... Tá, e, na verdade, o trabalho, quer dizer, essa pesquisa com a busca pelos projetores, veio, né, veio dessa, dessa, da coleção que eu tinha constituído, para fazer o projeto Menos Valia Leilão, que aconteceu na Bienal de São Paulo de 2010. Eu não sei quem de vocês viu a... Espero que todos tenham visto a exposição, mas nem todo mundo participou do leilão, né? O leilão... Tem alguém aqui que foi ao leilão, além da Jaque? Alguém foi ao leilão? Não, foi um evento muito divertido, né? Foi bastante esclarecedor também sobre o mercado de arte, né? Como nada faz sentido no mercado de arte, né? Foi uma... Bom, na verdade, falando da última coisa, o leilão foi uma experiência... é... 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 onde eu ganhei muito dinheiro, aliás, assim, deu para fazer... vai... se Deus quiser, depois que eu editar o livro, vai dar para gastar um pouco, vai sobrar um pouco para mim. é... partiu de uma... esse projeto, ele tem uma complexidade própria dele, quer dizer, na verdade, eu tinha um... é... eu estava vivendo um momento em que é... eu não estava entendendo o que estava acontecendo com o mercado de arte, é... bom, aliás, continuo sem entender, mas naquele momento era uma questão como que, né? Eu tinha passado um ano, assim, sem venda nenhuma, 2009, por causa da crise, é... né? Assim, uma pindaíba, não tinha dinheiro, mal para pagar as contas, né? E aquilo era tudo um absurdo, né? Assim, como que certas obras podem custar tanto, o que que faz de um objeto de arte valer o que ele vale? é... meus objetos são feitos com coisas muitas vezes que vêm justamente do troca-troca, da Praça 15, do mercado de pulga, e que muito... sabe-se que metade dos objetos que estão no troca-troca da Praça 15 vem do lixo, né? E que são recuperados do lixo, vão para a área mais marginal do mercado de pulga, é adquirido por alguém da área nobre do mercado de pulga, que vai lá às 6 horas da manhã, às 5 horas da manhã, percebe que tem objeto de valor, compra aquele objeto de valor por 5 reais de um vendedor que tirou do lixo, leva para a parte nobre e vende por 500. Quer dizer, essa é a lógica. E aí eu compro aquele material, e falei, quem sabe, vamos ver por quanto eu consigo fazer esse material chegar, né? Se eu paguei 50 reais nele, agreguei, né? Sei lá, de repente, 120 reais aí, porque, né? De limpeza, um eletricista que vai, né? Trocar os fios para mim, instalar a minuteria, uma basezinha, um pedestalzinho para colocar o trabalho, uma pinturinha, um retoque, você gasta ali mais uns 120, põe a plaquinha de identificação do lado para fazer uma brincadeira com a denominação de origem, quer dizer, de qual mercado de pulga ele veio, coloco ele dentro do pavilhão da Bienal, onde ele vai ser exposto, sob a chancela da Bienal de São Paulo, com o meu nome, e vai ficar ali durante dois meses, dois meses e meio, três meses, ganhando status, credibilidade, como objeto que tem tudo para se tornar arte, e vai ser leiloado no final, onde algum colecionador vem, vai pagar o preço que acha que deve pagar por ele. Quer dizer, se isso não é uma forma de estudar, como que um objeto vindo do lixo pode se tornar um objeto artístico, é uma maneira, você pode falar, você pode falar assim, ah, mas leilão não é feito para isso? Não, o leilão é feito para muitas coisas, inclusive para isso. eu provei que o leilão serve para isso, porque um objeto que custou 150 reais foi vendido por 42 mil reais. Então, por quê? Porque eu tenho um sistema todo por trás e um leiloeiro que bate martelo, e três pessoas disputando, fazendo o preço dele subir, orquestrados, por um maestro, que é o leiloeiro. Quer dizer, o sistema é eficiente. Havia risco? Havia. Total. Eu cheguei lá sem saber o que ia acontecer, morrendo com frio na espinha, morrendo de medo. Isso é um grande fracasso. Por quê? Porque eu podia, inclusive, ser mal interpretada pelos próprios colecionadores. Ela está fazendo piada, ela está fazendo, bora com a minha cara, eu não vou pagar. Isso é uma coisa, porque é um jogo, é uma brincadeira. Alguns galeristas, depois que eu soube, inclusive, falaram, vieram comentar, que achavam que não era sério, que não era, que não era para ser, que não era, não. Como que ela fez isso? Não, porque eles queriam dar dois mil reais no objeto e levar para casa. Mandaram pessoas dar lance de dois mil reais. Então, eu falei assim, não, mas eu não imaginei que fosse ter objeto que chegasse a dez mil, quinze mil, quarenta mil, porque eu achei que era de brincadeira, não era de verdade. Eu falei, ué, mas, por que que não pode ser de verdade? Quer dizer, alguém, ainda tem isso. Quer dizer, por que que o sistema estabelece uma certa, um, 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 cria, um modelo, e acha que eu não posso usar? Que eu não posso repetir? Ou que o que eu fizer, seguindo o modelo que ele próprio criou para ele ganhar dinheiro, se eu fizer, tem que ser um simulacro pobre? Não, não, eu estou usando as cartas, qualquer um pode criar um leilão, chamar um leiloeiro oficial, que vai, inclusive, leiloeiro, você sabe que leiloeiro é igual cartório, né? Leiloeiro dá fé, atesta e dá fé. Então, assim, cada objeto está dentro de um livro, que é tão importante quanto o livro, quanto o livro do notário, onde está o registro civil, registro de imóvel, registro de nascimento, tudo. Quer dizer, na verdade, é, se você contratar um leiloeiro, para fazer um leilão na sua casa de peças, que você quer, aquelas peças vão estar registradas no livro dele, e elas vão ter o valor de mercado estadual, estabelecido por aquilo que ele conseguiu. Aham, tudo. Tudo. Meu sistema era completo. Aham. Foi. É assim, olha. Há vários objetos, tá? Os objetos sofreram intervenções em níveis diferentes. Então, alguns, por exemplo, todos têm aquela plaquinha ali. Naquela plaquinha, deixa eu ver se tem alguma que tenha mais foco. Aí, ó. A plaquinha. Aquela plaquinha, ela tem meu nome, ela tem o nome do trabalho, que é menos varia leilão, tem uma logo dele, que são umas silhuetas. Embaixo, tem a denominação da origem, né, como uma manteiga, como um vinho, né, tem a denominação de origem, é, que é o nome do mercado onde eu adquiri, a peça, é, a cidade, e do lado de trás, dessa placa, tem a marca da Bienal, da 29ª Bienal de São Paulo, a logo da Fundação Bienal, tudo, quer dizer, e o seguinte, você não deve soltar aquela placa do objeto, aquela placa é parte do trabalho. Se você soltar, jogar fora, achar que aquilo não é parte, o seu objeto, o trabalho dançou. É um conjunto, né, porque é o meu nome e a Bienal de São Paulo que legitimam, quer dizer, legitimaram naquele momento, hoje é todo um conjunto. É o certificado, é a placa, é o objeto, é o leiloeiro, é a Bienal, é tudo junto, né, e o preço que aquilo atingiu. E tanto é que ele já tem dois objetos que foram parar em outros leilões, recentemente. Hã? Sim, já foram, passaram por dois leilões. É, eu estou doida para ficar monitorando, rastreando isso agora. Então, o trabalho, como os homens também estão com a sua diversidade, ou viajar na Saulo, ou na Força, ou... É, mas você acha que é pouco? Pois é, não, então, olha só, seguinte, os níveis de intervenção no objeto variaram, muito, de um para o outro, tá, assim, né, alguns foram, realmente houve muito investimento, houve revelação de filme, é, tudo, enfim, tudo, usei uma bolex, fiz uma imagem nova, minha e da minha filha, tive que mandar revelar o filme, na Líder Filmes, então, é aquilo que custou caro, né, porque revelar um filme de 16 milímetros é muito caro hoje, né, fazer um negativo e um positivo, né, quer dizer, isso tudo para mim é intervenção, quer dizer, da mesma forma que, simplesmente, como aquele ali, emoldurar um álbum e a sua foto, é uma intervenção, você pode dizer que é pouca, né, que é pequena, né, mas eu posso te falar de vários artistas, como Donald Judd, por exemplo, onde a intervenção dele, manual, é zero, trabalho é feito numa indústria, né, ou como hoje, vários artistas, simplesmente, gerenciam, o, o, o rei agora dos, dos leilões, nem sou eu, né, quem sou eu, perto dele, é o Damon Hurst, Damon Hurst, criou um leilão, ficou famoso, de 120 trabalhos, e ele decidiu fazer um bypass e falou, não quero mais galerista, eu vou leiloar meu próprio trabalho, verdade, quando eu soube, ele já tinha feito esse trabalho e já houve um leilão da Southerbis, daquelas, da spot paintings dele, que são as pinturas de bola, né, que ele jura, que ele atesta no certificado, diz que é ele que pintou, ele fez questão de dizer, eu falei, olha, isso aqui não foi, não foram meus assistentes que executaram, não, esse aqui eu pintei, bolinha por bolinha, foi exigência do, né, de todo o sistema que ele criou, né, enfim, é, há várias, inter... Olha, eu não sei como é que ele, o que que ele responderia, para uma pessoa que chega lá e fala assim, olha, não, ele é um leiloeiro oficial, né, é, famoso juramentado, né, de arte, é, como ele vai, né, é, bom, e no caso do, do Aloysio, o Aloysio trabalha muito, é, o foco dele é a arte moderna e contemporânea, aliás, mais contemporânea, inclusive, do que moderna, é, ele pode se interessar a ele, eu suponho que ele possa fazer um leilão, com peças do século XIX, ou leiloar todo o conteúdo de uma casa, é, desde que você proponha aquilo como um, como uma, né, que você, é, imprima um estatuto, né, de prática de arte, para aquilo, né, hoje em dia, prática contemporânea de arte, cabe tudo, né, nossa, cabe uma quantidade, assim, absurda, ações que você jamais diria que seriam ações estéticas, tem um, tem um gaiato que vai dizer, vai provar para você que é, então, é, muito se legitima, só porque o fulano disse que aquilo é uma ação estética, e ponto final, ele acha que é, e faz, então, é, no caso, quer dizer, o meu caso em particular, ele foi convidado, ele, é, a gente teve uma conversa, dentro da Bienal, propusemos para ele, eu falei, olha, eu tinha feito um leilão fake, no México, com um ator, aí era realmente uma situação bem diferente, bem mais naif, né, é, no, em 2010, e aí, eu falei, não, agora, a gente vai fazer mesmo, um leilão de verdade, e, é, ele foi consultado, ele teve que estudar também, qual era, de que maneira ele ia se colocar, né, é, porque ele, sendo leiloeiro, o que que ele faz? Quando você convida um leiloeiro para leiloar uma peça sua, ou você leva uma peça sua para o leiloeiro, é, é, trabalhar ela para você, é, não importa por que razão, você chega lá, você tem uma pintura, né, do, não é, do Picasso, e coloca para ele vender, né, é, tem, tem as regras estabelecidas, o leiloeiro, ele cobra 5% a mais do comprador, e 5% do vendedor, é assim que ele ganha o dinheiro dele, tá, então, todo comprador sabe que se der um lance de 100 mil reais, não são apenas 100 mil reais, é 100 mil reais mais 5%, porque um cheque separado vai para o leiloeiro, tá, então você tem que ter esse 5% a mais no seu bolso para pagar, e ele desconta 5% do valor da, de venda da peça, portanto, de quem recebe, né, do vendedor, então, é isso, quer dizer, aí a gente estudou, falei, como é que você vai fazer, Luizio, é, como que você encara, é, porque eu propus exatamente como uma ação estética, falei, ó, é um leilão de verdade que vai acontecer dentro da Bienal, eu quero testar o preço inicial, o lance inicial é o valor da peça, mais tudo que eu agreguei, sem custos indiretos, e vamos ver no que é que isso vai dar, quer dizer, vamos ver até que preço isso vai chegar, né, é, ele sabia disso desde o princípio, e a Bienal de São Paulo também, e concordou, né, que na verdade eu não estava vendendo obras de arte, o meu trabalho era uma venda, a obra em si era o exercício da venda, né, é, e, ele estudou, falei, olha, melhor jeito de fazer isso é eu trazer todo o meu, toda a minha máquina para cá e trabalhar, sabe, não adianta dizer que eu vou, não vou, eu vou pegar 5% de quem comprou, mas não vou pegar 5% do seu, vou doar 5% para a Bienal de São Paulo, dizer aquela situação também, né, é, que dá um, não, um, eu fui questionada, e a Bienal não ganhou nada? Falei, vai ganhar, vai ganhar uma parte da edição do livro, mas o dinheiro que foi apurado, ela não tem por que ganhar, inclusive havia polêmicas, né, pessoas que eram contra a Bienal ganhar dinheiro, ou um percentual do meu trabalho, da minha, da minha ação, e gente que era contra, eu, não, se eu fiz o meu dinheiro, a sacação foi minha, o projeto é meu, a Bienal não tem nada a ver com isso, né, a Bienal, coitada, ela que não pensou, que podia ter firmado um contrato comigo, falou assim, ah, se você ganhar muito dinheiro, eu quero 5%, né, se há uma questão ética envolvida nisso, também me perguntei muito, né, se eu deveria ou não dar algum percentual para a Bienal, eu falei, não, eu achei que não, né, eu estou com a consciência tranquila, né, e o leiloeiro, no momento em que ele decidiu, não, eu vou para lá, eu não tenho que ficar, ele, na verdade, a minha decisão foi muito em função da dele, não, ele não tem porque, ele não vai, ele atuou como um leiloeiro, e ganhou muito dinheiro também, né, ele saiu de lá com um, no mínimo, com um carro popular pago, né, então, essa questão, quer dizer, do papel do leiloeiro, quer dizer, ele entrou como meu cúmplice, como parte, como maestro da minha ação, foi assim que eu encarei, inclusive, no livro vai ter isso, ele vai aparecer, ele tem cara de maestro, né, ele tem uma, ele não tem martelo, mas ele tem uma caneta na mão, né. Quando a gente enxerga, os colecionadores que foram lá e compraram a peça, o que que eles compraram, afinal? A peça de 5 reais, lá do, que saiu na lama, lá do, o que está com o do Rio, depois eu falo aqui, que foi legitimado pelo sistema, como você bem explicou, né, e que foi uma peça dessa, X e o reais, e talvez o solo do mercado, não sei se vai se manter, ou se vai se envasear, porque é a moda mais simbólica do que o monetário. ou será que havia colecionadores espertos o suficiente para comprar esse sistema todo e essa autoironia, ou essa ironia com o próprio mercado, e perceber que essa é a peça de valor, a ironia com o mercado de ar. O que você está defendendo o urinal do chão? Eu não estou na cabeça deles para saber o que que eles pensam, entendeu? Vários estavam ali se divertindo muito, e dando lance, disputando, e fazendo, vendo o circo pegar fogo. Vários foram para isso. e teve vários que fizeram, subiram, 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 e falaram, ah, não, agora chega, agora também não quero mais, agora também não posso pagar mais, mas fizeram, subiu o preço, quer dizer, participaram dessa, Oi? Não, não, eu, né, para contratar ator, só se eu fosse contratar ator, só se eu pusesse um cheque na mão de cada um, né, e, não sei o que que eles pensam disso, na verdade, eu suponho que eles estavam ali para participar do jogo, e para levar obras, porque, afinal de contas, esse processo todo serviu para isso, quer dizer, o teste era esse, testar esse sistema, então, no final das contas, eles estão levando uma parte do trabalho feito por mim, para a Bienal de São Paulo. Talvez seja o único trabalho que vai ser vendido na Bienal de São Paulo, talvez fique famoso, não porque é meu, mas por ter sido, é, o único trabalho, houve um leilão depois, aquelas, aquelas, as culturas de luz do Ingo Malra, numa, umas dez bienais atrás, mas aí foi uma coisa meio, ah, porque ele não podia levar o trabalho embora, então, ele fez um leilão, assim, para os amigos comprarem, né, um leilão de mentirinha, mas, quer dizer, talvez a peça até fique muito mais famosa por ter sido uma ação autorizada pela Bienal, né, que, que, que fazia disso, né, e, está na hora? talvez por ser, pelo ineditismo da cena, obrigada, da cena acontecer dentro de um sistema institucional da arte, né, quer dizer, não é dentro do mercado, não é dentro da galilão, sistema de mercado, né, não sei, eu vou lançar agora o livro, já vou fazer a propaganda, o livro, vai ficar pronto, se Deus quiser, setembro, vai ser lançado na época da, da Bienal, da nova Bienal de São Paulo, é, o livro tem, é, várias pistas, né, porque tem ensaios, tem quatro ensaios, tem toda a documentação, vai ser bonito, porque ele é tratado como um objeto, mesmo, né, uma parte da tiragem, vai ser vendida, como caixa, com o vinil dentro, com o som, com o link, para você baixar o vídeo, tem todo o investimento nele como objeto, né, e da tiragem excedente, que não deixa, não é porque, né, bom, dos 300 exemplares, os exemplares vão ser dados para todo mundo que participou, todo mundo que se inscreveu, e essas pessoas todas vão ganhar um exemplar, o exemplar assinado e numerado, foi, foi, e o vídeo vai, tem uma edição de 45 minutos, né, do, porque o leilão durou três horas e meia, então, aí fica muito chato, né, mas, e os, quem se inscreveu para a Dalance, ganhou o número, vai ganhar um exemplar do livro na caixa, edição numerada, os outros vão ser vendidos, e a edição inteira vai ser vendida, agora, todo o livro está sendo tratado como um objeto, quer dizer, porque a única coisa que, a única, a única forma de ter o conjunto todo, é justamente no livro, a documentação, porque foi a diáspora desses trabalhos todos, né, e que, na verdade, quem compra, compra uma parte do menos-valia, não está comprando, está comprando uns 74 avos do que é o trabalho. Ah, já soube que tem um. Vê se é esse aqui, não, aqui, é que tem outros aqui, é. Então, deve ser o preço que foi pago. Foi. Mas ele tem que estar com a plaquinha, e a plaquinha mostra o número do lote. A plaquinha, eu acho que não tinha a plaquinha. Tem que olhar de rua, vou chegar em casa, quem quiser participar lá do leilão, se não tiver a plaquinha, podem falar com o leiloeiro, não, o trabalho não está completo. Tem que estar. até porque, na plaquinha, está escrito que é o lote 74. Tem. 74, 72, 71. Tem o leilão, menos-valia, não, tem tudo. Tem o número do lote? É, acredito que sim, mas eu não me lembro de ter visto na fotografia a plaquinha, não. Mas eu, pode ter que ir atrás. É, agora, se quiserem vender sem a placa, também, aí, não pode. Mas, enfim, já tem três objetos que foram colocados, dois em leilão, e um na feira de arte do Rio, no ano passado. Mas ele não foi vendido, foi colocado na feira só para exposição. Ou, pelo menos, ninguém deu um lance que convencesse o dono a vender. Essa é a lógica do mercado. E, na verdade, qual é a outra lado? Quer dizer, o que me deu muito prazer, além da perversão, do prazer perverso, de brincar, de testar esse sistema, sem considerar que houve o risco, né, do que eu estava correndo, é, eu brinquei de fazer todos os objetos mais kit do mundo, que eu sempre quis fazer, e citar a mim mesma, fazer referências à biblioteca, à última foto, ao cartologia, ao corpo da alma. Eu citei todos os trabalhos que eu quis citar, a partir dessa coleção, e fazer um conjunto que mostrasse, falei assim, que é essa história da visualidade que você encontra no lixo, né, porque os projetores, os slides vão todos para o lixo, os álbuns vão para o lixo. Quer dizer, essa discussão sobre a perda do valor simbólico, né, e a perda do valor monetário, que você recupera de outra forma. Quer dizer, a sociedade, ela tem que, ela vai se retroalimentando, e o mundo, e o sistema da arte é muito perverso, né, não sou eu que falo, porque assim, quanto mais pobre, mais ferrado é o país, maior é a crise, maior é o mercado, maior é o dinheiro envolvido no mercado de arte. Isso está provado. Quanto mais fodida tiver a Europa, mais grandes jatos parando na frente de galerias, e as pessoas se instaladas em aeroportos, você vai ter vendas milionárias, né, você tem, um indivíduo só vai pagar 5 bilhões de reais numa peça, porque ele pode, porque ele não está em crise, entendeu? O resto está em crise, ele não. Então, assim, tem a, essa, o mundo é assim, está doente, né, então, eu, muitas vezes, bom, falei assim, eu lutei muito com a questão ética, com relação a esse trabalho, mas eu acho que esse trabalho também, por outro lado, tem tantas outras, outras questões envolvidas, que eu me autorizei. Não, vou fazer dinheiro, eu também gosto de dinheiro, então, por que não, né, mas eu estava correndo o risco, de ficar zero a zero, né, também. o que é que eu tenho que dizer, exatamente, depois do levantamento, depois do seleção, também, do que eu tenho que dizer, 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 na verdade, eu tenho que dizer, eu tenho que transformar, se nós não fosse mais valia, no sentido, quer dizer, você, toda, o seu nome, o seu trabalho, se apropriou, releu, criou o sistema, questionou, criou todo esse questionamento, ainda ganhou. Então, o sistema já era criado, ela simplesmente se utilizou de um sistema já criado. Ela criou um sistema, o projeto, o produto, que ela criou, entendeu, que são esses 74 avos. Quer dizer, tem toda uma reflexão e questionamento, ainda mesmo em cima disso, dessas regras, desse aspecto perverso, e ainda em cima disso, você pôde refletir e ainda ganhar. É, eu acho que eu nunca fiz um trabalho tão, tão bem amarradinho que desse tanto dinheiro para você, no final, eu me dei bem. Então, é... foi, houve. Só não vou dizer contra quem. Aí você vai me apertar e eu não vou dizer. Não, não quero dizer. Mas o risco, acho que você maior... acho que o risco maior que você corria não era do leilão ser um fracasso, mas de você ser questionada na sua postura ética, né? Porque, afinal, você está incorporando essa mais-valia, ela é dada pela instituição, né? Também, além do seu nome e tal. Mas você está se apropriando de um espaço que tem dinheiro público, envolvido, enfim, que é público para vender, né? Quer dizer, é uma perversão mesmo e acho que o risco maior está aí, né? Até, assim, em relação ao seu próprio trabalho, né? Quer dizer, você está dizendo, você está revelando que você trabalha com esses redmades, né? Que você se apropria dessas coisas e que você transforma isso de modo a agregar valor. Mas questionando, será que isso vale também tudo isso, né? Você está se expondo a quase uma farsa, né? Também, então, enfim, corajosa. Você está certo, quer dizer, na verdade, assim, o risco, quando eu falo assim, sair, sair no zero a zero, no empate, não ia sair, porque, inclusive, muita gente foi para lá, os que não são colecionadores mesmo, foram artistas, foram amigos, que queriam poder adquirir um trabalho meu, entendeu? que tinham esse prazer de poder adquirir, e na esperança de que os trabalhos fossem, chegassem a um preço ainda razoável, um teto mais baixo, né? E era, na verdade, o que eu esperava. Eu esperava que fosse, não, não ia micar completamente, mas com certeza. O que me surpreendeu foi justamente todo mundo cair, quer dizer, os grandes colecionadores, quem tem dinheiro, cair no, entrar no jogo. Se entrou para brincar, ou se entrou, porque entrou no meio de gaiato, pato, pato na lagoa, Mas não tinha por que não, né? Porque você estava dentro da Bienal, os objetos feitos por você, e foram transformados pelo seu trabalho, pelo seu olhar, né? Mas tem várias questões aí, por exemplo, por que que um trabalho, quer dizer, trabalhos, os trabalhos que eu mais gosto, vários deles foram dos preços mais baixos. E eu esqueci, podia ter mandado alguém para dar lance para comprar para mim, né? Porque eu tinha uns trabalhos que eu gostaria de ter ficado com eles, eu acabei não ficando com, eu fiquei com um. Qual era o valor do lance mínimo? O preço do objeto mais valores agregados que foram repartidos. Ah, tinha 200 reais, 300. O mais barato, um dos mais baratos, foi o que atingiu o preço mais alto, que era o bicho polaroide. Saiu por 42 mil reais. Esse me deixou chocada, porque na verdade é o seguinte, aquele, aquele, lá. O que que acontece, que aí eu acho que tem questões envolvidas que furam assim, que entram numa outra lógica que não é, né? Esse trabalho chama Bicho Polaroide. E ele foi usado como uma das publicidades que eu fiz pela internet, porque a divulgação foi toda pela internet, né? E o fato de eu ter chamado de bicho polaroide, de cara as pessoas matam a chorada. Olha para ele. Ele tem cara dos bichos da Lígia. Então, o fato de eu estar fazendo uma homenagem à Lígia, já aumenta, né? É mais uma chancela, mais um carimbo. E o fato, e eu não planejei colocar esse trabalho só porque era o Bicho Polaroide na publicidade. Eu mandei várias fotos para a artista gráfica e ela escolheu o que ela quis. E aí a gente ia soltando. Uma semana soltava uma imagem, na outra soltava outra, na outra soltava... E algumas pessoas se fixaram naquilo que eu coloquei como publicidade na internet. Achando que, ah, se ela colocou... A lógica deve ser essa. Se ela colocou na internet é porque ela gosta. Ou porque ela prefere. Então, aí tá, você vai falar assim, mas eu não puse os que eu prefiro, justamente. Mas deu nisso. Por que ele fez para as duas câmeras? Porque as duas câmeras foram compradas em dois lugares diferentes. Mas você não puse o que eu prefiro? Não. O objeto é composto por duas câmeras e elas estão coladas. Eu uni. Só que a placa de identificação é dupla. O nome do lote, o número do lote é um só, porque é um objeto só. Só que eu botei as duas origens. Uma foi comprada no México e a outra no Rio de Janeiro. E tem... o livro vem com todas essas informações, o histórico dos aparelhos, o histórico, as referências, todas as chaves para a legitimação do objeto dentro do meu conjunto, estão dadas no livro. Então, assim, agora, o que tem no livro, que é aquilo que ultrapassou ao meu controle, é justamente o percentual do aumento, que está calculado. Quer dizer, eu tenho... No livro também vem. No livro tem a ficha de cada objeto. O valor de compra, o valor inicial, e o preço do martelo. Está lá. E o cálculo percentual, que isso... a porcentagem do lucro. Está tudo lá. Está na ficha. Eu só tenho... O livro vai parar na hora que... Quer dizer, eu vou, inclusive, mencionar os objetos que já foram para a leilão, de novo. Os dois que eu rastreei. Tomara que saia, que dê tempo de eu incluir o valor de saída e o nome do... O nome não, mas o comprador seria legal ter, não é? Mas não vou... Eu só não estou divulgando o nome do comprador. Eu identifico o número do comprador, mas não o nome. Agora, é bem interessante quando você fala que uma catapã não se ironiza também, não. Você tem todo um trabalho seu de... Ah, tem essa missão, né? Você tem o curso de oferta, um de comprar um médico, um de brasileiro, juntar os dois, fazer uma referência ao trabalho do outro, da ficha, da esquerda. Tem um trabalho gigante atrás de você. Tem. Tem o seu objeto dentro de mim, e quando ele vai para o milhão, os veículos, o milhão, a gente se justifica pelo valor que toda essa... O seu trabalho em cima de isso tem muito maior do que pegar a pressa. essa é a operação. É, eu não estava tirando coisa do lixo e levando para a Bienal. Não, e nem faz sentido para mim. Nem faz sentido para mim isso. Eu não estou ironizando. A ideia é trabalhar como eu trabalho. E o rigor na pesquisa e tudo, a criação dos sistemas, quer dizer, é um conjunto. Eu criei um conjunto de 74 objetos. e o rigor que eu tenho para fazer do mais barato deles ao mais caro é o mesmo. E o requinte de busca de informação, de tratamento, alguns eu fiz por simples satisfação de fazer, de fazer um objeto bonito. O Mickey, por exemplo, o Mickey, eu tenho paixão pelo Mickey, eu me arrependo de não ter ficado com ele. Ele está disfarçado, ele tem bigodinho, entendeu? Ele tem mola, ele é incrível. E ele não vale nada, porque a cabeça foi comprada por cinco reais, porque ele é um corpo, é só a cabeça do McLanche Feliz, da Euro Disney, e que perdeu o corpo. E na internet você fala assim, não compre se for só a cabeça, porque não vale nada. O objeto de coleção tem que ser inteiro. E eu comprei por cinco reais a cabeça, porque eu não tinha corpo. Então, tá, essas coisas são, alguns você faz por o deleite, outros você faz quase que, não, não, eu vou botar mais um que tenha link. Ah, não fiz uma citação ao corpo da alma, eu tenho que achar um espelho, porque espelho tem a ver com imagem, tá? Os primórdios da guerriótipo, o espelho de prata, de mercúrio, de prata antigo, né, que hoje em dia também objetos, eu preciso disso, aí eu não tenho um praxinoscópio, aí eu fui comprar um, entendeu, fui procurar, eu fui atrás, não tinha polaroide, falei, não, tem que ter polaroide, não dá para ter uma série de objetos do universo fotográfico sem ter uma polaroide, e eu tentei usar a polaroide, inclusive, comprei o filme para usar, só que ela pifou, mas aí também já era demais tentar consertar a polaroide, né, e aí, então assim, foi, tudo foi pensado para que o sistema fosse o mais completo possível, assim, dentro da proposta, né, e o livro vai trazer justamente isso, quer dizer, vai fechar, né, o ciclo, né, e, bom, eu, a gente tem que ser mais, aqui, olha, aqui tem um objeto à esquerda, que é um híbrido também, é um objeto, tem duas plaquinhas, porque ele é um, um estereoscópio em cima de um tripé, cada um veio de um lugar, dois porta-retratos, ali, uma das peças que eu faço referência é a citação à biblioteca, aqui, minha homenagem à fotografia erótica e pornográfica, porque não podia deixar de ter alguns representantes, né, porque o grande uso, um dos grandes usos sociais da imagem era a pornografia, né, sempre foi, né, e, e à esquerda, uma referência à cartologia, que eram as imagens, as fotos que vieram desse jeito, praticamente desse jeito, chegaram do México, para mim, ali, uma brownie twin, e o praxinoscópio embaixo, e aqui a cena, cena do leilão, bom, dá tempo de mostrar mais dois trabalhos, tá, o Carrazeda, mas Cariri, esteve exposto no, agora, um pouco, na verdade, tem um, vai sair um pouco dessa lógica, depois retoma no próximo, os dois trabalhos que eu quero mostrar agora, Carrazeda, mas Cariri foi um trabalho que eu fiz, sim, em homenagem aos, aos fotopintores do Cariri, é, eu contratei, né, contratei, encomendei, né, séries de retratos para cinco mestres, é, fotopintores do Cariri, que, é, executaram essa galeria de retratos de solteirões de Carrazeda de Anciães, em Portugal, com fotos que eu busquei pela internet, e, porque tudo começou por conta de uma, né, de uma matéria em que, que eu li no jornal, na Folha, sobre as vilas, lá no, no interior do, de Portugal e da Espanha, também, onde a, 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 as vilas estão morrendo porque as mulheres não querem casar, e elas vão embora, e aí, não tem mulher para casar porque elas não querem a dura vida do campo, elas querem viver na cidade grande, elas querem, né, elas não querem ficar, né, ali na enxada. E, na verdade, essa situação é tão limite quanto a, 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 o sistema analógico, né, de tudo, tanto da fotografia quanto qualquer, né, esses, esses dinossauros, né, do, da era do fordismo, né, e os próprios fotopintores também. Oi? E os próprios fotopintores, que hoje em dia tem que fazer, é, descobriram que o recurso do Photoshop para fazer aquilo que eles não podem mais fazer porque não tem material, né, Então, na verdade, a minha brincadeira era pegar as imagens que eu busquei pela internet, né, que foram, né, com autorização do fotógrafo que fez a matéria, usei essas imagens, né, buscadas na internet, fotografei esse material, fiz o retrato puxado no papel de fibra, 30 por 40, entreguei todo, né, tudo mastigado para que os fotopintores pudessem finalizar os retratos para mim. Então, eu tenho cinco galerias, quatro realizadas no Cariri e uma que é o mestre, o mestre Júlio, que inclusive teve uma exposição aqui, o Vai Ter? Não teve uma exposição do mestre Júlio? O Vai Ter na Pinacoteca. Vai Ter, isso. Não percam, porque ele é um mestre. E eles executaram para mim a mesma série, cada um com seu estilo. Então, é uma reprodução de encher a vila de homens interpretados pelos mestres, né. Mestre Abdon. E esse é o mestre Júlio, que tem a técnica realmente mais sofisticada, nada deles todos, né. E foi mostrado na Galeria Vermelho, lá no segundo andar, dessa forma, com a galeria, com os nomes dos mestres embaixo. e eu tinha essa escultura que eu trouxe também lá do Cariri, escultura de madeira. E, bom, dois outros trabalhos. Na verdade, tem esse, tem mais um. Esse é o 2005-5101, que é o livro que eu fiz com o material que foi recuperado depois do furto da Biblioteca Nacional. Estava, na vermelho estava, ele estava no andar de baixo. Na verdade, aqui, para quem não conhece a história, aqui é um pouco difícil imaginar, ele tem mais resolução do que isso, apesar de não ser tanto assim. são as reproduções dos versos das fotografias, das 99 fotografias que foram devolvidas ao longo de, ao longo de três anos, após o furto que aconteceu na Biblioteca Nacional, na divisão de iconografia, em 2005. E eu, então, desenvolvi um projeto, quer dizer, de livro de artista, baseado em dois formatos diferentes. Eu tinha um formato que era mais ou menos esse tamanho, que era o formato prancha, de pranchas soltas. É o que eu brinco que é a versão para colecionadores, né? Então, assim, que foi, na verdade, a grande motivação do furto, né? E, então, eu fotografei apenas o verso do material com a numeração. E, nas, eu tinha pranchas apenas de imagens e pranchas com, de legendas de imagens, né? Aqui tem uma forma, foi uma forma de mostrar esse trabalho na parede e nas mesas, foi na Bienal de Istambul. Eu tinha, sobre as mesas, eu tinha as legendas, quer dizer, os capítulos do livro, e sobre a parede, eu tinha, aqui, eu tinha as fotos emolduradas com esses vazios que correspondem, na verdade, aos textos que estão nas mesas. Essa é a versão oficial do livro, dentro da caixa, e, eu acho que era como estava na vermelha, né? Isso, assim. E, aqui, uma outra forma de apresentar, ao contrário, quer dizer, com as, com as pranchas todas na, na, na caixa, para você ver e, para você abrir, manipular, e as legendas nas molduras. E, aqui, a última foto, que é o primeiro trabalho que eu fiz, justamente com, com os aparelhos mesmo, usando, recuperando os aparelhos e usando os aparelhos, principalmente, os fotográficos, né, no caso, pela última vez, né, cada um deles, feito em 2006, que gerou, também, uma exposição grande que eu fiz na Vermelho, ocupando os dois andares. Eu convidei, para esse projeto, eu convidei, eu fiz uma, construí uma coleção de câmeras fotográficas, de todos os tipos, todos os tamanhos, desde que fossem analógicas e que funcionassem, né, que tivessem disparador e, um mínimo de, de, de controle, do dispositivo e, convidei, as pessoas para virem ao meu ateliê, escolherem as câmeras, escolher o filme e, a pauta era, faça uma foto do Cristo Redentor do Corcovato, como você quiser. Então, teve pessoas que fotografaram, foram lá, foram, né, no, até o, subiram, né, no monumento, teve gente que fotografou reprodução do monumento, é, ou monumento à distância, quer dizer, as formas variaram, bastante. Eu não chamo de curadoria, não, eu evito isso, porque, na verdade, eu chamo, eu considero muito mais um projeto de colaboração, porque a curadoria, ela, a curadoria pressupõe várias questões que não era bem o meu caso. Por exemplo, eu, eu, eu só editei junto o material com, no caso de quem conseguiu, né, resultou, não, um filme inteiro com boas imagens, houve vários casos assim, três boas fotos, ah, que dureza escolher uma, a última, a única, né, então isso foi escolhido com eles, e eu tinha a palavra final, porque eu era a única pessoa que conhecia o conjunto completo, então eu tentava, ah, não, falta uma foto noturna, noturna tenho menos, então eu tenho que escolher uma noturna das três, escolha noturna, para fechar melhor o conjunto. Eu não chamo de curadoria, porque eu não, não vetei nada, não, todo mundo que foi convidado e que quis participar, entrou, é, poderia ter vetado coisas que eu, imagens que eu não gosto, ou que eu considero de mau gosto, ou que eu não tenho afinidade, mas, é, não, não, eu aceitei no conjunto, é, e, inclusive imagens que poderiam produzir, provocar problema para mim, porque, é, o Cristo, é um monumento, é, privado, que era uma das minhas questões também, né, é um monumento que tem cara de público, mas não é, ele é privado, ele pertence à arquidiocese do Rio de Janeiro, então, por isso, e a arquidiocese faz o seguinte, ela não te cobra nada, se você quiser usar a imagem, mas você não pode fazer nada que afete, ou que denigra a imagem do Cristo, tá, por isso que, por exemplo, a arquidiocese vetou o desfile do Joãozinho 30, quando ele botou o Cristo na rua, que ele queria o Cristo no Carnaval, o Cristo foi proibido de ir, foi vestido de plástico, né, dizer, na verdade, é, inclusive, há uma questão ali envolvida também, que na época, o que me motivou a fazer esse projeto, com o Corcovado, e não, por exemplo, o Pão de Açúcar, né, que é outro ícone do Rio de Janeiro, foi o fato, da família do Polandowski, é, ter um representante legal, que cobra, pelo direito da imagem, do uso da imagem, quando, na verdade, ele não pode cobrar, porque esse monumento, houve a cessão dos direitos patrimoniais, para a arquidiocese, por insistência da arquidiocese, e do engenheiro que, que fez, que, que, que fez o monumento, né, então, existe um documento que, é, que libera, a família, que, houve a cessão dos direitos patrimoniais, o direito moral você nunca transfere, é seu e acabou, né, então, você tem que acreditar, ah, o fulano de tal, Polandowski, fez, fez, fez o molde da escultura, ele é o autor do, né, do, do modelo, do monumento, mas, é, ele não pode cobrar, porque justamente, ele cedeu o direito para a arquidiocese, se alguém poderia cobrar, seria ela, que não cobra, mas ela exige que você não, não ofenda, a imagem do Cristo, e havia duas imagens ali, que eu tive que levar lá, e falar assim, olha, eu não vou retirar, porque justamente eu não posso, são pessoas, eu não vou, eu não vou cortar a imagem, eles fizeram as imagens, eu vou, eu vou junto, seguro na mão, vou até o final, e aí eles falaram, falaram assim, ah, mas eu preferiria que você, retirasse as fotos da série, eu falei, eu não vou tirar, se você quiser, você me processa, ou entra como ação contra mim, e a gente pensa depois. Ele adquire um díptico feito por mim, a câmera vai junto, é, então não é só uma foto, agora a foto foi doada para mim, inclusive temos um participante aqui, participou, todos os fotógrafos assinaram um contrato, e havia um contrato, inclusive de risco, eu falei, olha, vamos participar da brincadeira aqui, e se houver venda, 10% do valor da venda foi para o fotógrafo, inclusive 10% dos meus 50%, a galeria não abriu mão, a galeria não repartiu o dinheiro do fotógrafo comigo, não aceitou, disse que a responsabilidade minha de ceder para os fotógrafos era minha, e que, portanto, eu que desse 10% do meu dinheiro para eles. Essa é a lógica, esse é o sistema, que gerou o menos-valia leilão. Então, não, e tudo, tudo, tudo parte da mesma, desse grande bolo, que é onde a gente acha que a gente atua e circula, e veicula o que a gente faz. Enfim, mas havia um contrato, e foi uma experiência muito bacana, porque houve uma adesão total, acho que havia um momento, havia um sentimento ali de perda pela mudança do processo, vários fotógrafos vieram participar, porque era uma espécie de lamento, ou de último suspiro da fotografia analógica, vários vieram para se divertir, inclusive tiveram que se submeter a câmeras que não tinham controle nenhum, coitado do Éder, não tinha, a foto dele foi salva, assim, o que deu para aparecer, e a gente forçou a barra ali, então, muitas vezes tinha, assim, um vulto, mas o que tinha sido produzido pela câmera era o que era, e sem Photoshop também, porque foi tudo revelado e ampliado em laboratório convencional, quer dizer, tinha limitações no processamento, mas foi uma proposta super bacana, assim, e... Ela gerou uma publicação também com os textos analíticos, que eram muito interessantes. Isso, é. Eu queria que você falasse, porque é sempre um circuito inteiro que você pensa, É. A obra, não é? É. É que carregava a gente. É, é fundamental para mim, eu não gosto de, porque, aquela coisa, assim, é lógico que eu gosto de vender, preciso de dinheiro, preciso viver, mas o trabalho, para mim, não pode se limitar à questão do objeto, e do colecionismo, do colecionador que leva, ou que me sustenta, enfim. Quer dizer, existe toda uma questão, assim, se havia ali, naquele caso, várias questões envolvidas, como a questão do direito de imagem, né, do compartilhamento, inclusive, por conta disso, havia o compartilhamento, as obras têm, no título, o nome do autor e da câmera usada, né, então, quer dizer, quando eu digo, ele leva um díptico meu, mas ele leva um díptico, que leva, nele próprio, a assinatura do autor da imagem, né, então, está ali, o direito moral está garantido, no rótulo do próprio trabalho, né, então, tinha isso, tinha a questão do direito de imagem, o direito do autor, né, tanto do autor da imagem, quanto o autor da escultura, a questão da morte da fotografia analógica, todo o processamento que vinha, e essa questão do público e do privado, né, onde é que está o limite entre as duas coisas, né, então, em função disso, quer dizer, eu quis criar uma revista, uma publicação, onde eu tinha todas as informações, quer dizer, eu tinha textos analíticos, eu tinha, eu fiz perguntas sobre a morte da, fiz três, quatro perguntas, três perguntas para as pessoas, se elas acreditavam, o que elas poderiam dizer sobre a morte, a possível morte da fotografia, né, que foi interpretado de várias maneiras, e tinha a reprodução, tanto da imagem, da foto feita por cada autor, e uma descrição da câmera, foi aí que eu comecei a pesquisa das câmeras, essa caixinha é a câmera que está ali dentro, e a lente dela está pintada com a cor da moldura, ela, será que tem, aqui ó, essa está mais fácil de enxergar, essa câmera não pode ser mais usada, oi? Está lacrada, está lacrada, ela não pode mais ser usada, a lente, a não ser que você troque a lente, né, e, esse trabalho também, você, é, tem a parte, né, aquela teoria, está passada, mas a fotografia, é um retrato que outra recebe, é, 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 bom, eu não falei os nomes, mas essa é uma imagem do Pedro Vazquez, feita com uma FED, que é uma câmera, é uma cópia soviética da Laika, a esquerda é o José Lobato, com uma Roley, é, a direita é o, ai, Rogério Reis, com uma, e a Chica, a esquerda, o Díris Milazo, com uma Nikon, e a direita, a foto que eu fiz com a Ricó, do, que foi do meu pai, é, da esquerda para a direita, a Dani Soter, com uma, uma Brownie, aquela de objetiva dupla, a Rio 400, aliás, a do meio, foi uma imagem, feita pelo Garrido, Luiz Garrido, com uma câmera bárbara, uma câmera super boa, uma, Zay se conta, e a foto da direita, foi feita pelo Gurão, com uma Canon E3, e aqui é o conjunto, está um pouco, difícil, se a sua foto está ali, está, a sua é, é da, não, aquela é da Cris, cadê, não sei se a sua está ali, e a Cris são meio parecidas, são parecidas, não, é, eu não sei se aquela é a sua, se é a da Cris, a sua, talvez, e o, é, mas não, não nesse ângulo, né, dureza, esse trabalho é, é, opa, aqui tem mais, uma foto feita pelo Eduardo Brandão, com uma Olga, é, feita lá do topo do, 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 do Morro Dona Marta, onde tem um ângulo muito bonito, né, do, do Cristo, a, uma das imagens que deu polêmica, é essa imagem, não sei se dá para ler ali, ali é uma fachada da, Jesus Cristo é o Senhor, da, da, da Universal, né, que ele fez desfocado, ele podia, ele é um super, o Tiago é um excelente fotógrafo, ele deixou desfocado justamente para não dar tanta dor de cabeça, mas a igreja, a Arquitia Sésio reconheceu no ato, né, e me pediu para tirar, e eu achando que ele é um pouco exagerado, né, por que, né, por que não, e, enfim, mas eles não queriam essa foto de jeito nenhum no conjunto, feita com uma, uma Ica, que é uma câmera dessas de chapa, e, ao lado, é a câmera, cápsula usada numa outra foto, que não está no quadro. Bom, eu acho que está, porque senão aí começa a ir para uma coisa muito pré-histórica, eu prefiro centrar em coisas mais contemporâneas. Eu não sei, de repente, se alguém quiser me perguntar alguma coisa. E uma grande ideia, você tem apego com a câmera, com a máquina do seu pai, com o seu pai, com o seu pai? Pois é. Tem muita câmera igual no mundo. A do meu pai, ela tem, se eu entrar no e-bay, eu compro uma igualzinha. Sabe, essa, isso é, isso é, 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 sabedoria. Eu fico tentando me convencer. Mas é, não, eu acho, eu tenho, lógico que eu gostaria. Não, me custou bastante vender o trabalho que tem, tinha a câmera do meu pai. Mas justamente, eu podia ter trocado, entendeu? Eu teria ficado com um objeto só, mas esse objeto, justamente, esse objeto é um, é, ele é uma, um, 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 produtor de alguma coisa. Tem uma latência ali. Só seria realmente do meu pai se fosse com o filme dele dentro, entendeu? Então, assim, eu não tenho, eu acho que eu tenho, eu resolvo bem essa, essa questão. Eu prefiro que isso circule, que isso volte, que isso gere outro tipo de discussão, sabe? Acho mais enriquecedor do que, ah, ficar com, Também, fora a tranqueira que ainda está lá, que ainda tem que inventar coisa para poder desovar, né? É, Rosângela, eu queria que você falasse um pouco, é, das relações institucionais. Porque, assim, a pesquisa num arquivo, né, um arquivo já de muito tempo passado, ele tem, ele te coloca uma situação um pouco confortável. Agora, no caso do trabalho sobre a Biblioteca Nacional, é um, um acontecimento, enfim, de, um caso de polícia, né, que ainda não havia sido solucionado, imagino, e que envolve, né, relações de força, e questões ali muito delicadas. Eu queria saber um pouco, como você faz essa aproximação, como é que se dão essas relações institucionais aí, quando você tem esses agentes, né, da ordem, da justiça, da legalidade, e tudo mais. Olha, isso, cada caso é um caso, Lô, e assim, não é a primeira vez, eu comecei, meu primeiro problema institucional foi durante o, a pesquisa no Museu Penitenciário Paulista, em 95, quando eu fiz o projeto Cicatriz, que está no livro, e o vulgo, que foram resultados desse trabalho que eu fiz, que era, em parte, uma tentativa de intervenção política dentro do museu, para criar o Museu Penitenciário. É, e talvez naquele momento, esse tipo de intervenção fosse ainda menos usual, né? É, com certeza. E aí, eu esbarrei, inclusive, na coisa pior, que foi descobrir a incapacidade que o governo tem de receber. O governo não detesta receber, ele não sabe como receber. Ele só sabe dar. e amarrar antes de dar, né? De dificultar o acesso, quer dizer, essa coisa de você oferecer. Eu não, eu quero doar a minha mão de obra. Falei assim, que lógica é essa? Como que alguém quer dar? Ela não é funcionária pública, por que ela quer dar uma coisa? Tem isso também, né? Tem um pouco isso também. Mas, na verdade, é o seguinte, eu acho que, eu acho que cada caso, aconteceu, esse contato, aconteceu de uma certa forma, é sempre justamente muito difícil você convencer uma instituição que tem a sua própria dinâmica de mudar um pouco, que seja a dinâmica, para poder absorver uma coisa que você está propondo, porque justamente essa é a dificuldade. Existe essa inércia nesses grandes, nessas grandes máquinas, que para você fazer alguma coisa, você tem que, um movimento que você faz, vai gerar uma onda, vai reverberar, e eles preferem não aceitar, para justamente não sair daquela inércia. Tudo dependeu de uma relação muito pessoal. em todos os momentos, nada foi feito da forma, tudo que foi tentado da forma burocrática, não funcionou. Todas as experiências, eu tive que me envolver pessoalmente com um nome, ou com outro, ou com dois, ou com três. Então, assim, uma reunião com o presidente da Biblioteca Nacional. Alguém me apresentou a ele, eu marquei uma hora, fui lá convencê-lo pessoalmente de que o meu trabalho era bom para eles, que ia fazer bem, que eu não ia fazer mal algum. Então, assim, todos, nenhum foi através do sistema. O sistema não deixa entrar. Então, você tem que procurar relações pessoais para furar esse bloqueio. E cada uma gera um resultado diferente, implica envolvimentos diferentes. Eu levei muito tempo, por exemplo, para convencer a diretora do Arquivo Geral do Estado do Rio de Janeiro a me deixar trabalhar com as fotos do furto, com o que sobrou pós-furto das fotos do Augusto Malta, que é o segundo livro que eu vou fazer agora. Eu fiz o furto da Biblioteca Nacional e meu plano era fazer. Teve um furto importante em Salvador e um aqui em São Paulo, num arquivo daqui, todos feitos pela mesma equipe. Eu não tenho os nomes das instituições agora. E teve do Itamaraty, mas o Itamaraty não teve furto de fotografia, foi furto de gravura. Não, não, o Itamaraty do Rio. Acho que eram mapas e gravuras. Então, eu queria fazer uma série sobre os furtos. E o segundo furto, que foi, inclusive, maior do que o da Biblioteca Nacional, foi do Arquivo Geral. Ela não queria de jeito nenhum. Ela não queria nem ouvir falar. Ela levou muito tempo para me receber. E ela só me recebeu quando ela viu a repercussão que teve o da Biblioteca Nacional. Que aí, uma amiga em comum, através de quem eu já tinha tentado chegar na Bia, ela viu, opa, isso vai ser bom. Isso pode ser bom. Ela não está brincando, ela está falando sério. E isso vai trazer uma boa repercussão. e ela, então, aceitou o projeto. E agora vai ser o segundo livro. O furto das fotografias que o Malta fez do Rio de Janeiro. Então, assim, existem várias coisas que imperram nos processos. A pesquisa. O fato daquilo não estar preparado para receber um pesquisador. O fato daquilo denegrir a imagem ou de quem cuida ou da instituição que deveria cuidar melhor e que não cuida. Na verdade, quando você faz um trabalho que você acha que você está chegando lá com as melhores das intenções, mas o sistema vai tentar entender por que você está querendo propor, por que você está querendo fazer uma doação, por que você vai ganhar com isso. É aí que o problema começa. Porque é óbvio também que eu chego com uma abordagem muitas vezes meio cretina. Porque eu estou querendo... É, tem que ser, dependendo de onde eu estou, da situação do projeto, eu não posso chegar falando a verdade. Eu tenho que chegar com uma abordagem para assim, olha, o trabalho é esse, esse e esse, você vai pretendo, você vai ganhar com isso. Eu não estou... A dimensão, quer dizer, se ele não sabe o que eu costumo fazer e como eu vou inserir aquele novo projeto dentro do meu trabalho, se ele conhecer meu trabalho, ele vai entender mais facilmente, mais rapidamente o que eu pretendo com aquilo, onde que eu estou me beneficiando e em que ferida eu vou cutucar. Agora, se eu chego lá com péssima entrevista, apresento o meu projeto, digo, vou fazer isso, isso e isso, sua contrapartida, essa, essa e essa. Se você me der isso, você ganha isso. Tá, tá, tá? Essa é a lógica que eu apresento para ele e é com esse argumento que eu vou tentar convencer o cara, entendeu, de que ele tem que fazer. Se ele depois sacar que eu fui perversa ou que aquilo entrou dentro de um contexto maior, aí, this is not my business, entendeu? Então, o poder de denúncia, o que vai acontecer, você, lógico que eu também não estou fazendo nenhum mal, né? No máximo, posso estar cutucando o ex-presidente da Biblioteca Nacional, que pode se sentir ofendido. talvez, muito mais. O sistema, o sistema, mas, se você, em alguma medida, percebe que aquilo, quer dizer, está falando mal, mas está produzindo um bem, né? por que não? Eu acho que, da mesma forma que eu estou cutucando e que aquilo é perverso e aquilo se insere numa questão e tudo, o cara que está me permitindo, a diretora, tem que saber, tem que saber contabilizar isso em benefício dela, também, ué? Ela tem que saber, não é contabilizar, como é que fala isso? é tirar partido, não é? Quer dizer, eu estou falando, eu estou denunciando um furto que aconteceu durante anos no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, sim. Houve negligência? Sim. Mas, ela tem que saber capitalizar a partir da negligência dela. Ela tem que, de repente, fazer um grande auê, fazer um seminário em torno e trazer outras instituições que discutam a perda do patrimônio aqui e ali, acolá, para minimizar o prejuízo dela, entendeu? E isso é capitalizar. Gente, e o mercado, esses caras, quantas pessoas, gente, esses políticos vivem fazendo isso o tempo todo, né? As instituições têm que ser mais espertas também, o diretor de instituição, vocês curadores, tá? E diretores, tem, é, é por aí. Não dá para ser santinho. Tá bom, obrigada. Bom, são, oito horas. Eu queria ver se mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para a gente encerrar. Oi, ela é bem curtinha. Qual foi o método de seleção nessa, nessa última, nessas últimas obras que você mostrou, assim, que você falou que algumas pessoas se chamou, algumas foram chamadas, quer dizer, algumas se inscreveram na fotografia? que eu mostrei. Sim, sim. Ah, eu mandei e-mails para todos os meus amigos, fotógrafos, amigos colecionados ao longo de várias décadas. Tinha gente que tinha, tinha fotógrafo de vinte e poucos anos, e o mais velho completou oitenta anos fazendo o meu laboratório para mim, que era o Milan. Fez oitenta anos fazendo as minhas cópias coloridas para a exposição em dois mil e seis. Ganhou uma garrafa de uísque. E o, é, foi assim, tipo, porque eu não queria, é, eu, eu, eu convoquei. E quem topou, e eu mandei, sei lá, talvez uns sessenta e-mails, e, é, eu achava que ia ter, sei lá, talvez trinta, e quarenta e dois toparam. E teve gente que ainda topou, mas não pôde, entendeu? Porque aí, muita disponibilidade, né, também. Mas foi assim, foi convocando os amigos, e algumas outras pessoas foram assim, por recomendação. O, o, Zeca Linhares, por exemplo, que hoje é meu amigo, foi um cara que eu convidei porque é a única pessoa que tinha feito um livro só sobre fotos do Cristo Redentor, né. Eu fui apresentada a ele, aí eu falei, você topa? Aí eu falei, lógico, topo. Aí ele foi repetir uma foto que ele tinha feito com uma das minhas câmeras. Então, mas basicamente eram amigos todos. são mais apertados. Só ia falar, é muito legal essa familiaridade que você consegue trazer para o seu trabalho, porque você traz para a câmera do seu pai, aí você chama seus amigos, assim, deve ser muito mais gostoso, né, quando você faz desse jeito, tipo, com pessoas conhecidas, tal, do que simplesmente por fazer com fotógrafos famosos, por exemplo. E era isso que eu acabei. É, verdade. Eu tenho amigos fotógrafos famosos também. Ah, tá. Não, mas aí foi assim, ter a foto do Valtinho Carvalho foi um luxo, luxo e riqueza, entendeu? Ele topou, e veio, feliz, né? Ele só me deu trabalho na hora de escolher a imagem e ampliar. Nossa, ele queria uma coisa de três metros, eu falei, não, Valtinho, não tenho dinheiro para isso. Não tenho orçamento para fazer uma cópia só para você de três metros. Isso você vai fazer na sua exposição, não na minha. Aí, foi negociado assim, né? E a foto do Valtinho é muito bonita também. Bom, então, vamos fechar. Rosângela, muito obrigada, queria agradecer a sua enorme disponibilidade e é sempre uma delícia ouvir você falar, os causos, né? Os mineiros têm um pouco essa característica, né? agradeço, então, ao público pela presença, lembrando que, no segundo semestre, o programa Má que Encontra os Artistas vai ter continuidade e vocês ficarão sabendo da programação em breve. Obrigada. 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 Bom dia. O impressor que você fala, o senhor Vitor, o senhor de Porto Alegre. Mas a gente é 5h1. Acho que não, é a primeira vez que você fala. O que faz a impressão que te ensina? Eu passei um luto muito grande quando mudou do digital, do filme. Tanto que agora, só é sempre que eu comprei uma câmera. E a minha orientadora na fotografia é a Vilma Sonag, não sei se conhece. Sonag, viu? Ela ganhou nos prêmios.